Não tem uma bala de prata de um pra um que a galera quer inventar, né? A galera quer esse negócio, tipo bicho, eu preciso de uma bala de prata pra detectar mentiras, me fala, que nem o pessoal até brinca, qual é o sinal você falou que no Google todo mundo pesquisa como descobrir traição se você pesquisar a linguagem corporal vai sair, como descobrir que a pessoa tá mentindo pela linguagem corporal o ponto que eu vejo das críticas muitas vezes é essa, a galera quer esse sinal de um pra um, cara, sabe? Por que o protocolo SCANS não tem 100% de precisão? Porque não existe um método e assim, é bem compreensível de que não vai existir nunca um método de que 100% de precisão eu consigo detectar mentira O SCANS, que é o Six Channel Analysis, que é o protocolo que eu aplico, artigos como Detecting the Seed via Nonverbal Behavior Analysis já falam, se você aplica um protocolo multicanais ou seja, eu estou fazendo uma análise de permuta de canais ou seja, não estou pegando a expressão do cara ou o ombro do cara eu estou pegando uma combinação seguindo uma regra de tempo de até 7 segundos que é um intervalo que o cérebro ainda está conectado ao estímulo segundo os estudos de Dobston Houston você pega as pesquisas que são faladas você tem o artigo aí Detecting the Seed via Nonverbal Behavior Analysis a gente tem também o artigo Crocodile Tears An Argument for Multichannel Analysis o que eles falam para a gente de maneira científica se eu analisar multicanais no intervalo de tempo onde o cérebro ainda está respondente a determinado estímulo isso para detectar mentira levar o contexto em conta levar a linha de base e a história da pessoa em conta e aplicar essa análise num contexto High Stakes ou seja um contexto de extrema ansiedade eu posso ter uma precisão acima de 80% qualquer outro caso dificilmente você vai ter uma precisão dessa Vitor, e se eu focar só no rosto precisão até 60% Vitor, e se eu pegar uma mentira que não é High Stakes pegar mentira sim duas verdades e uma mentira ah, eu gosto de pônei ou eu gosto de cavalo ou eu gosto de touro não vai funcionar porque você não tem o básico de elicitação de resposta ansiosa é o que eu falo o protocolo Scans é a principal ferramenta e a mais confiável que a gente tem no momento tanto que ele é endossado pela Behavior Law a Unidade de Pesquisa Científica da Espanha ele é endossado pela Emotional Intelligence Academy com aplicação na própria Scott Landiard a gente citou aí o Sherlock no começo ele é endossado pela FBI pela CIA mas ele é um sistema humano pra avaliar subjetividade porque não existe mentira ó, dedo orelha nariz mentira é subjetivo, cara não existe não tem como eu solidificar a mentira falar, bom e mesmo legalmente né, Vitor por mais que você você perito se você chegar e falar ah, o cara tá mentindo assim beleza mas você precisa de materialidade a gente falar o sistema de justiça legal ele é material esses mecanismos que você tem eles servem acredito eu e aqui uma palavra de um leigo ele é muito mais um esquema de orientação pra vocês entenderem do tipo tá, esse cara tá mentindo então a gente sabe por onde caminhar é aqui a gente vai encontrar materialidade é muito mais um limitar caminhos do que um ah, ele tá mentindo então esteja preso porque o Vitor falou que tá mentindo né, é muito mais sim cara, é assim um laudo de avaliação da honestidade ele até entra como de fato ele entra como uma prova né, ele é uma evidência a carta psicografada é evidência, cara pasme não sei se você sabia disso eu não sabia se me deixou um pouquinho triste agora cara, inclusive teve um caso na década de 90 se eu não me engano eu falei sobre isso num vídeo, mas teve um caso que usou carta psicografada dentre várias outras provas e o réu foi absolvido mas só pra finalizar lá né, de críticas que falam o scans ele é um sistema validado cientificamente ele é suportado por mais de 72 artigos científicos diferentes de pesquisadores diferentes em países diferentes então ele é o sistema mais confiável que existe no momento mas ele não é mágica se fosse um sistema 100% de precisão não era ciência era dogma e desculpa mágica eu não faço cara, ainda não descobri não consigo fazer isso ainda ainda vou me orientando pela ciência um exame pericial um laudo ele entra como uma prova um documento de laudo só que acontece cara, isso é algo que eu vejo o pessoal confundir muito ah, o Vitor fez um laudo o cara prova que os caras estão mentindo cara eu faço uma prova certo eu vou entregar lá fulano com base na minha avaliação do Scans minha análise indicou que o cara 78% dissimulado nesse testemunho nesse depoimento tá bicho a última palavra é do juiz e outra coisa cara não é porque saiu o resultado o Vitor fez uma análise e aí a pessoa saiu depois a notícia que a pessoa é culpada cara presta atenção notícia de internet te faz tão científico quanto a mãe de Ná mãe de Ná falava fulano vai morrer saia a notícia fulano morreu claro ela falava todo dia uma hora ela ia acertar o que avalia se um método de fato é funcional não é caso a notícia que sai lá a rede de matéria é muito menos o que acontece no fim da persecução penal porque como o próprio Ed citou o aparelho de justiça ele vai muito além do que um laudo do que uma análise não verbal ali o que a gente tem ali que entender é que existe a verdade busca-se a verdade né vigora-se a verdade absoluta no processo de inquérito no inquérito a gente busca materialidade causas pessoas enfim porque o inquérito ele é o nosso processo jurídico ele não é ele é democrático e ao mesmo tempo ele é imperativo ele tem duas fases no nosso processo jurídico na primeira fase ele é imperativo eu preciso juntar convicção para acusar alguém para oferecer uma denúncia pública então eu vou investigar o fulano fulano é suspeito de pedofilia aí faz-se um inquérito policial vão buscar materialidade vão buscar provas podem solicitar uma evidência uma análise linguagem corporal quando o processo ele fica imperativo ali não é democrático ele é um processo que ele vai acusar falar ó fulano fez quando a gente passa para a segunda fase do per circuito crimine né que é o processo de audiências é um processo democrático ali vigora-se a verdade jurídica ou seja é a verdade que vai ser interpretada e gerada a convicção em quem está julgando o caso seja o juiz seja um tribunal ali de júri tá certo então tem que se entender bem laudo nenhum nem de balística nem químico nem um laudo contábil nem um laudo de linguagem corporal é causa ganha tá só deixando bem claro isso é puta cara quem assiste muita série de advogado tipo suits point order você entende que o cara ter o laudo é metade você precisa preencher as lacunas né se não preenche se quantos casos com laudo você vê que não dá nada meu eu fiquei abismado teve um caso no Brasil que o cara esfaqueou a parceira porque ela traiu ele ele tinha laudo né com o exame de corpo de delito ele indicou né ele respondeu que foi legítima defesa da honra e foi absolvido ah isso não entendeu isso aí entendeu isso legítima defesa da honra é um bagulho não se baseiem por notícia de jornal tá você quer saber se um método é funcional pesquisa lá o arcabouço científico que ele possui que ele possui que ele possui um método pesquisa lá não se baseiem e também as primeiras um método um método que ele possui que ele possui